Mais uma vez, Polícia Militar do município de Urbano Santos, 5ª Companhia, dando respostas positivas em relação à segurança do cidadão de bem. E dessa vez, o soldado Deleon, que estava a paisana, conseguiu capturar dois indivíduos. Mas, nada melhor do que ele para poder relatar para a gente como de fato tudo isso aconteceu. Como que se deu a condução desses indivíduos? Bem, Alex, eu me encontrava no quartel da 5ª Companhia, de folga, quando chegou um indivíduo lá pedindo para que fosse consultado um veículo. Após eu ter feito a consulta desse veículo, eu pude constatar que o veículo se encontrava como produto de roubo ou furto. Eu indaguei para ele onde estaria o veículo e ele acabou me informando que tinha pego o contato de um rapaz de São Benedito, que esse veículo estaria lá em São Benedito. A princípio eu não falei para ele o resultado da consulta. Eu solicitei para ele que ele me repassasse o contato dessa pessoa que estaria de posse desse veículo. E assim ele fez. É o momento que eu entrei em contato com essa pessoa que estava com o veículo. E só visitei como se eu quisesse comprar o veículo. Ele teria colocado em venda em uma rede social. E acabei me deslocando até lá. Quando eu cheguei lá, marquei um local para a gente estar fazendo esse encontro, né? Para dar uma olhada no veículo. E assim ele levou o veículo lá até onde eu estava. No momento que eu, como eu já tinha feito a consulta no veículo, constatei a numeração do chassi e vi que era o veículo que constava como produto de roubo e furto. E dei a ordem de prisão aos dois indivíduos. No momento em que o senhor deu a ordem de prisão, o que eles alegaram em relação às defesas? Bem, eles alegaram que o veículo era deles, né? Que teriam comprado esse veículo de outra pessoa, da cidade de Urbano Santos. Mas que não teria nenhum documento que comprovasse essa compra e nenhum documento do veículo. Agora mesmo de folga, uma vez militar, sempre policial militar. Sempre aí no intuito de proporcionar mais segurança à sociedade. Exatamente, Alex. Eu, como policial militar, é uma profissão que eu exerço com muito carinho, né? Faço com todo o amor essa profissão. E sempre que eu estiver disposto, eu estaria ajudando a sociedade, estando de folga ou de serviço. Aí, portanto, falamos com o soldado Deleon, que estava de folga, estava paisana, ali na quinta unidade do município de Urbano Santos. Marcou um encontro se passando por cliente, por consumidor, mas sempre no intuito de capturar as pessoas que acabam declinando para o mundo da criminalidade. O resultado foi positivo com a condução da dupla. E não esqueça de se inscrever na TV Outro Nível. Deixe seu joinha, seu like, porque são fundamentais para o crescimento do canal. Um grande abraço e até a próxima reportagem. Um grande abraço e até a próxima reportagem. Um grande abraço e até a próxima reportagem.